Uma segunda-feira de muito movimento aqui na loja Noroeste, porque começou a super promoção Bota Fora. É, pessoas da cidade, do interior, aproveitaram a manhã desta segunda pra vir à loja e aproveitar o primeiro dia de promoção. Gente do céu, a loja tá lotada, lotada. Confecções e calçados abaixo do preço de uma Black Friday. Só pra você ter uma ideia, a gerente da Noroeste, a Linalva, disse que a movimentação de hoje aqui na loja superou as expectativas. Senhor Armando, eu tô vendo que o senhor tá tentando comprar uma calça aí, né? É. Agora me explica aí, como é que você testa que ela vai servir em você? Rapaz, eu boto ela aqui no pescoço aqui, se der, aqui assim, ó. Volou aqui. Se triscou de um lado do outro, deu certo? Deu certo. O senhor é de onde? Do Novo Areal. Do Novo Areal, aproveitou pra comprar uma calça aqui, né? Sim. Dá em conta o preço hoje aqui? Dá pra comprar. Dá pra comprar. Dá pra comprar de 30, de 50. Dá bom, conforme os preços, né? Dá certo. Olha, gente, essa outra parte aqui também é de roupas masculinas. Muita gente comprando camisas. Tudo barato, barato. Camisas a partir de 39. Tudo bom, meu amor? Como é que tá a senhora? Olha aí, o povo comprando. É um dia de promoção inteira aqui na loja Noroeste. Olha isso aqui, ó. Bermudas por 40 conto. Olha o tanto de gente aqui comprando, ó. Olhando a numeração, enchendo a sacola ali, ó. É sandálias, é blusas, é saias. É um dia de promoção aqui na loja Noroeste. Dona Alenava começou nesta segunda super promoção Bota Fora, casa lotada. Era do jeito que a senhora imaginava? Com certeza, tá acima da expectativa. E você, meu cliente amigo, tem a semana inteira pra aproveitar também. Tá começando hoje, mas vai até sábado, dia 2 de setembro. Essa mega liquidação, a loja abriu agora, você vê que já tá lotada aí de cliente, né? Muita mercadoria barata, descontos que chegam até 70%, mercadoria de 9, 19, né? Todo o setor de moda em promoção, muito jeans aí barato, né? Calças aí a partir de R$ 39,90, calçados a partir de R$ 9,90, promoção no setor de celular, promoção no eletro. E o melhor, né? Todo esse preço promocional, Antônio Silva, o cliente vai poder dividir em até 10 vezes aí no Carnê Noroeste, né? Então a festa tá bonita e a gente aguarda você. Dá tempo pra você aproveitar essa mega promoção.